A gastronomia regional do Rio Grande do Sul é assunto do programa de hoje, porque um projeto do Governo do Estado está realizando uma ampla pesquisa sobre gastronomia regional aqui do Estado. Na próxima semana, esse grupo, parte dele e muitos convidados, que a gente vai saber daqui a pouquinho, vai fazer a rota Caminhos Rurais na região sul de Porto Alegre. Nós vamos conhecer melhor esse trabalho com a coordenadora de atividades e pesquisa do Palácio Piratinejo, Sara Dutra. E estamos recebendo também a chefe de cozinha lá do Palácio, a Ana Cláudia Heidel. Você que está nos assistindo, você participa através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv com a sua contribuição, com a sua pergunta e ou então sugerindo assuntos aqui para o programa. Obrigada pela vinda aqui hoje no programa e vamos falar primeiro como é que funciona esse grupo de trabalho sobre gastronomia, porque deve ser uma coisa muito ampla. O Rio Grande do Sul é muito variado geograficamente, étnica e também da parte de gastronomia, né, que vem com tudo, Jussara. Bom, então a gente que agradece, né, essa oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho desse nosso trabalho. O GT de Gastronomia, como a gente chama, esse grupo de trabalho foi criado em dezembro de 2011 pelo governador. tem um decreto, então, que criou pela primeira vez um grupo no estado para fazer pesquisa e fazer um resgate e trabalhar na amostra e na valorização da culinária do Rio Grande do Sul. Quem é que participa desse grupo? Pois então, a gente iniciou esse trabalho com o grupo lá do Palácio, que começou esse trabalho na própria cozinha do Palácio, de fazer da cozinha um lugar, né, de amostra, de valorização. E nós começamos, no primeiro momento, a trabalhar com todas as universidades e também instituições que têm cursos técnicos de gastronomia. Hoje são 11 instituições no estado, entre universidades, Senac, Senai e outras instituições particulares que têm cursos técnicos, são 11 instituições. Nós também convidamos os sindicatos nessa época, sindicatos de hotéis, bares e restaurantes, a Brasel, o Ibravin, que é dos vinhos, né, do Brasil, as cachaças do Rio Grande do Sul e as cervejas artesanais. Esse grupo foi crescendo e a gente já fez uma segunda edição desse decreto e hoje nós temos 64 entidades da área de alimentos e bebidas participando. Pela primeira vez também no estado, a gente conseguiu sentar numa mesma mesa diversas secretarias de estado que trabalham com alimentação. Então, hoje nós temos nesse grupo, desde o início, a Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, de Turismo, de Agricultura, né, de Pesca e Cooperativismo também, Secretaria de Administração, enfim, várias secretarias hoje e a Secretaria de Educação, que trabalha alimentação escolar, todas desde o início estiveram nesse grupo. E, aos poucos, a gente foi incorporando também universidades que trabalham com turismo e nutrição, que também, né, se relacionam com esse tipo. Como é que é feita essa, é uma troca de experiência, é uma pesquisa, mas deve ser uma troca de experiências também, porque são pessoas de todo o estado. Como é que é compilar tudo isso? Bom, assim, ó, pra fazer esse trabalho na própria cozinha, a gente se deu conta que precisaria ter pesquisa, né. Então, construímos um instrumento de pesquisa com as universidades e começamos a ir pro interior. Esse trabalho no interior nós nunca tínhamos feito, tivemos muito o que ir fazendo e aprendendo nesse fazer. A primeira porta de entrada nossa nos municípios tem sido a EMATER. A EMATER é uma instituição muito séria, né, que eu faço aqui questão de agradecer, né, nesse nosso trabalho, porque é um trabalho muito sério, muito importante que a EMATER faz, principalmente com as extensionistas que trabalham lá com as agricultoras, né, com os agricultores. E eles têm um acervo muito importante de receitas, né, e principalmente do uso, né, Ana Cláudia, de produtos regionais, né, nesse fazer, né, nessa, na alimentação dos municípios. E vamos botar a Ana Cláudia um pouco aqui pra falar um pouco. Imagina o chefe de cozinha que vai nos dizer agora, o que que te surpreendeu mais? Alguma coisa que te surpreendeu aqui nessa vida? Nossa, a gente já viu muita coisa, assim, diferente. Desde o peito de ganso defumado dos pomeranos de São Lourenço, a variedade de frutas nativas que o Rio Grande do Sul tem. E o que se pode fazer com elas, que é muito mais interessante. E doces, assim, de família, que várias vezes nos surpreenderam, produtos jaracatiá, poronguinho, a variedade de butiás, coisas assim, muita coisa surpreendente. O Rio Grande do Sul, cada dia, cada viagem nossa, eu tenho certeza que a minha, a Jussara, nossa historiadora, Liana Martins, lá, cada vez a gente se surpreende e se afeiçoa um pouco mais, né. Vou te dizer que é uma coisa meio indescritível, assim, da gente narrar. Sim, eu imagino porque, a gente estava conversando um pouco aqui na chegada, eu estava falando de um tempo lá, de um outro programa que tinha na TV, do Povo Gaúcho, que se saía, assim, pelo Rio Grande do Sul afora, e eu mesma, assim, com algumas reportagens, já aprendi, assim, já curti um monte, porque o arroz doce, ele de cachoeira, a gente estava falando, o risoto de pinhão, né, da região do Lácio. A paçoca de pinhão, dos campos de cima da Serra. Paçoca de pinhão, de Campos 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 de Campos. Exatamente. Olha, assim, café de cambona, que vários ainda. Uma coisa impressionante, o lombo de xiru, que a gente foi conhecer em Passo Fundo, na verdade, o nome engana, porque é um pão. Um pão. É um pão que eu acredito que tenha uma mistura de indígenas, tropeiros e italianos, porque é um pão, geralmente, de farinha de milho, e ele é feito em cima do fogão a lenha, dentro de uma panela, com uma tampa e o braseiro em cima. Ele assa dos dois lados. E é um sabor único, né, uma coisa, assim, realmente surpreendente. Então, olha, eu nem sei te receber. É uma festa para um chefe de cozinha. Eu digo assim, eu sempre repito que eu acho que a Jussara foi uma visionária muito feliz quando ela pensou na grandeza desse trabalho. Porque eu acho que nos surpreende, né, dia a dia, a cada viagem, a cada entrevista, a cada soma dessa pesquisa, a cada teste que a gente faz com alguma coisa, dentro da nossa cozinha, com alguma coisa, que vem, a cada adaptação, construção de ficha técnica. E a gente se esmera, né? E são receitas, como é que funciona, assim, esse trabalho? Tem essa pesquisa, sair da campo, assim, das várias regiões e tudo. 73 cidades hoje já chegamos. 600 entrevistas. Meu Deus, sim, com pessoas, tu falavas há pouco, né, de nonas, de receitas que estavam guardadas em gavetas. E isso se tira e depois se aplica em que momentos, assim? Bom, então, assim, o primeiro momento que a gente está podendo vivenciar é no uso na própria cozinha do Palácio. Nos cardápios que a gente elabora, que é uma parceria minha e da Ana Cláudia, né, na elaboração desses cardápios lá no Palácio. Visitantes do Palácio, então, eu acho que... É, porque são momentos, assim, o governador não faz nenhum uso, né, pessoal particular, sempre são para reuniões de trabalho ou, né, alguns convidados em alguns momentos, assim. Então, a gente acha importante, porque a gente acaba dando visibilidade para produtos e para tradição, né? Claro. Para a nossa cultura. E um segundo momento dessa pesquisa vai ser, então, agora, quando a nossa coordenação lá no Palácio, que está ligada à Casa Civil, vai criar um banco de dados ligado a um site do Estado, onde a gente vai disponibilizar toda a pesquisa. Então, aí, o que a gente acredita e que é que a gente tem feito é fazer com que os cozinheiros, chefes de cozinha, as universidades, comecem a se apropriar desse material e façam dele, né, um uso moderno dessas receitas, enfim. E reproduzam, né, algumas tradições que muitas delas, que a gente já falava numa outra vinda aqui, estão sendo esquecidas, né? Claro. Porque hoje a vida moderna, né, nos leva cada vez menos, né? E que os chefes de cozinha se apropriem, então. Se apropriem, porque a gente vem de uma carga de uma gastronomia internacional, né? E era nas formações universitárias. Muito pouco, tu acha, de informação segura, né, dentro da gastronomia regional. Isso está surgindo agora, né? Esse estudo mais dedicado à gastronomia regional, aos insumos regionais, em cima dessa grande valorização que está acontecendo com o Brasil como um todo. Mas o Rio Grande do Sul tem uma riqueza. Nós tivemos o ano passado, assim, muito capitaneado por chefes do eixo Rio-São Paulo, inclusive um embate, assim, com a própria Embratur, onde um dos critérios para um hotel ser cinco estrelas é ter uma cozinha internacional. E o que esses chefes começaram a levantar, que não, que teriam que ter uma cozinha brasileira, né, de boa qualidade. Então, muito isso a gente tem trazido esses debates, né, Ana Cláudia, aqui, para o nosso grupo, para os chefes, chamando a atenção de que o nosso estado vai estar bem representado em termos de gastronomia, se a gente puder reproduzir com boa qualidade, com bom uso da nossa tradição e dos nossos insumos, a nossa cultura gastronômica, né? O que que essas pessoas, agora, da Economia Solidária no litoral, faziam sorvete, tu falasse de butiá, mas é butiá, araçá e tem uma outra fruta que eu não lembro agora. O pessoal da cadeia das frutas nativas, do Cezamp, faz de goiaba serrana, de butiá, de açaí de jussara, Araçá, me ajuda a disfarçar, que mais... Tem mais, são 11 frutas, né? São 11 frutas. E frutas nativas. É, eles falam que mais ou menos o Rio Grande do Sul tem, numa média de 150 frutas nativas, a maioria desconhecida. Imagina agora que vamos receber turistas, né, para a Copa do Mundo, que vem muitas pessoas aqui, que vão poder desfrutar disso, conhecer mais, né? Sim, nós tivemos uma das grandes oportunidades nossas, foi conhecer uma agroindústria de Antônio Prato, a família Belé. Eles só trabalham com isso, com produção de frutas nativas, coisas que, assim, a gente realmente não tinha conhecimento. E resgatando frutas que estavam se perdendo, eles estão recomeçando um plantio e tentando, né, divulgar o pessoal do CESAMP faz esse trabalho também muito bem. A parte da imatera aqui de Viamão também tem um estudo importante com esse assunto de frutas. Isso, o Rio Grande do Sul é incrível. Bom, nós temos que falar ainda de um evento que vai acontecer agora na segunda-feira, mas eu peço só licença a vocês, na segunda-feira, aqui por perto de Porto Alegre, quem quiser, olha, vai se... Fique atento que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse evento. Agora a gente faz, assim, um brevíssimo intervalo e já voltamos.